Oi galerinha, vamos construir um quiz? O quiz é um jogo de perguntas e respostas para você se divertir e aprender. Eu preparei um quiz especial para o dia do meio ambiente que é comemorado no dia 22 de abril. Vamos lá? Você vai precisar de qualquer tipo de papel, pode ser uma folha de caderno, cartolina, papel cartão e até mesmo papelão. Vamos precisar de lápis ou caneta e uma tesoura. Com a tesoura sem ponta, você vai recortar o papel que você tem em 20 pedaços do tamanho de cartas de baralho. Das 20 cartas, 3 serão cartas especiais. A primeira é compre duas cartas. A segunda, o cartão Coringa, no qual você fará uma pergunta sobre o coronavírus. E a terceira, passe a vez. Nas outras 17 cartas, vocês vão escrever perguntas e respostas do tema que você desejar. Eu escolhi meio ambiente. Vamos jogar? O jogo é para duas pessoas. Misture as cartas e distribua três para cada participante. O resto, deixe sobre a mesa. Tire para o ímpar para iniciar o jogo. Quando for a sua vez jogar, escolha uma das cartas que você tem em mãos e faça a pergunta para o outro participante. Nesse caso, eu escolhi uma pergunta. Quais são as cores da colega seletiva? O meu colega terá que responder certo. Caso ele erre, ele deverá comprar uma cartinha. Se ele acerta, ele ganha um ponto e é a sua vez. E para você não ficar curioso, eu vou responder a última questão levantada. Quais são as cores da colega seletiva? Existem várias cores. As principais que nós vivemos nos bairros são azul, vermelho, amarelo e verde. O azul representa o papelão e o papel. O vermelho, o plástico. O verde, o vidro. E o amarelo, o metal. Lembrando que eu escolhi o tema do meio ambiente. Em casa, você escolhe escolher qualquer tema para trabalhar e se divertir com toda a família. Espero que você esteja se cuidando, usando máscara, álcool em gel e ficando em casa. Acompanhe os próximos vídeos e se divirtam. E aí E aí E aí E aí E aí